É o cansaço de uma vida inteira tentando se encaixar. Quando eu tinha 9 anos, todas as meninas do colégio pararam de falar comigo, por causa do meu jeito. Eu não entendi a porquê. A sensação de ser incompreendida e diferente. Características que agora fazem sentido como sintomas. Você tinha um mundo imaginário muito rico? Muito, eu catava tudo quanto era coisinha, pedrinha, eu ficava apaixonada pelas coisas. Sabe, aquele prego tinha vida. Você chegou a citar que você tem uma hipersensibilidade sensorial, é isso? Sim, principalmente auditiva. Te incomoda muito o barulho? Tem horas que eu chego a passar mal. Parece uma agressão. No toque também? Sim, eu gosto muito do toque, mas se alguém fica fazendo assim, pode parar. Só agora, a atriz Letícia Sabatella, de 52 anos, descobriu que é uma pessoa com transtorno do espectro autista. Teia, nível 1. Ela fez a revelação no podcast Papagaio Falante. O teia, por definição, é um distúrbio do desenvolvimento. Ou seja, ele tem que estar presente desde o nascimento. Quanto à intensidade dos prejuízos, você tem três níveis. Nível 3, que é o sujeito que tem o maior nível de prejuízo. O nível 1 é o oposto. É o sujeito que é verbal, não tem deficiência intelectual, tem as dificuldades dos domínios, comunicação, comportamento, habilidade social e distúrbios sensoriais. Mas ele não precisa de muito suporte para o resto da vida. E o nível 2 é intermediário. Qual foi a sua reação quando você recebeu? Você sentiu que explicou muita coisa? A sensação mesmo foi libertadora. Estou ainda nesse flete de buscar a melhor compreensão sem desespero algum em relação a isso. O diagnóstico é feito através de entrevistas, de observações. E a gente precisa ter uma escuta muito humanizada. Quanto menos óbvio é o quadro, mais difícil é você identificar. Todo mundo me vê, eu sou uma pessoa muito sensível. A hipersensibilidade é uma característica. Essa hipersensibilidade, ela mexia com as suas emoções e às vezes você tinha ou uma explosão e as pessoas ficavam, nossa, mas pra que isso tudo? Nossa, mas você... Todas as vezes que isso aconteceu, sempre teve gatilhos muito fortes, assim, sabe? Ou tem a ver com o cansaço, com uma ansiedade, com situações aí, realmente, é um hiperestímulo. São situações que eu me sinto, de algum modo, houve uma injustiça de compreensão, sabe? Mas a minha vontade era de não ter reagido daquela maneira. Nervosa, grossa, inadequada. A Ayla foi muito rotulada e perdeu amigos, até descobrir que suas reações, consideradas desproporcionais, tinham como pano de fundo o transtorno do espectro autista. O diagnóstico veio só aos 36 anos. Hoje ela tem 38. É professora e mora no interior do Rio de Janeiro. Trabalha há 19 anos com crianças com autismo. E foi fazer mestrado pra entender melhor seus alunos. Minha orientadora, ela observava as minhas demandas e as histórias que eu levava pra ela, né? Então, essa professora começou a me sinalizar. Ayla, é possível que você esteja dentro do espectro. E estava. Foi diagnosticada por um psiquiatra com TEA, nível 1. E a partir daí, muita coisa começou a fazer sentido. Teve um período que eu comprava muitos sabonetes diferentes. Eu queria cheirar todos, eu queria usar. E no banho eu botava aquele sabonete. Eu queria provar o sabonete na hora do bode. Fazer essa busca sensorial. Você chegava a botar na boca? Botar na boca. Eu detesto andar descalço. Piso no chão e aquilo já me incomoda. Eu empurrava o colega, eu brigava. Por quê? Porque eu não sabia expressar o que eu sentia. Eu não sabia expressar, então, que de repente uma luz me incomodava. Naquela época, ninguém sabia explicar. A minha mãe não sabia o que era. Ayla criou um grupo na cidade dela, Rio Bonito, que ajuda famílias de crianças com o transtorno do espectro autista. Nós somos hoje 200 pessoas e, assim, 90% são mães. Muitas que, agora, olhando para os filhos, desconfiam que também podem ter o transtorno. Você vai conhecendo as pessoas e você vai se descobrindo, você vai fazendo amizade, você vai fazendo um elo. O diagnóstico tardio pode trazer grandes prejuízos para a interação social ao longo da vida. Além disso, pode deixar a porta aberta para que os sintomas não tratados se transformem também em comorbidades, como ansiedade, depressão, transtornos alimentares. Eu sempre comia a mesma coisa no almoço, no café da manhã e no jantar. Era sempre o mesmo grupo de comidas. Eu sempre também tinha rituais com horários. Eu tinha uma inflexibilidade muito grande com atrasos. De um minuto eu já perdia muito a paciência, ficava muito irritada. Ela também só soube que era uma pessoa com TEA nível 1 na fase adulta, aos 35 anos, depois que um dos filhos recebeu o diagnóstico. Me trouxe muito alívio, né? Porque a questão do diagnóstico, mesmo que tardio, faz com que você se perdoe muito a coisa que passou. Tamila pretende ser psiquiatra para se especializar no transtorno. Eu estou na minha quarta faculdade. Então, assim, eu fiz arquitetura, eu fiz design, eu fiz biomedicina e eu estou terminando medicina. Eu estou no último período de medicina. E eu sempre tive um hiperfoco muito grande em estudo. Eu estava sempre estudando e sempre me formando em alguma coisa. e parecia que eu tinha que acrescentar e que me construir. Eu sempre fui, de algum modo, reconhecida como pisciana, como artista, como uma sonhadora, ou romântica, ou idealista, ou até em algumas situações mais abusivas, de maluca, maluquinha. O diagnóstico da mulher autista, nível 1, bem-sucedida, ela não é bem aceita pela sociedade. O homem, sim. É como se os homens fossem gênios. No caso da Letícia, as aulas diárias de balé desde pequena, os livros, as idas aos concertos, o teatro, tudo isso acabou ajudando a atriz a lidar com as dificuldades que iam surgindo. Sem saber, a arte foi sua terapia desde sempre. A arte, ela traz essa carga afetiva, emocional, amadurecendo o que a gente chama do cérebro social. Então você passa a se tornar mais sociável. E aprende a se defender, mesmo vivendo a flor da pele. Eu reconheço que eu estou aprendendo sobre esse assunto, eu reconheço que eu não sei sobre ele. Eu sei sobre mim muito intuitivamente. E isso é o valor de um bom diagnóstico para margear o seu caminho. Porque uma pessoa que não se conhece, ela fica muito mais suscetível a ser oprimida. E isso é o valor de um bom diagnóstico.